O seu notebook ou o smartphone está com problemas em captar a rede Wi-Fi 5G? Se assim, então siga esses passos que trago aqui hoje, que certamente irão ajudar a solucionar este problema. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais, se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, que desta forma irá ajudar a que continuemos a crescer e que continuemos a trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês sobre informática e smartphones. Não se esqueça também, deixe o like que irá ajudar-nos e muito. Bom pessoal, a dica que trago aqui hoje é para tentar solucionar problemas no notebook ou também no smartphone quando não conseguem captar a rede Wi-Fi 5G. Por vezes este erro surge por causa das definições que estão mal configuradas ou também por causa do canal no próprio router. Neste caso, vou-vos mostrar aqui na prática que é mais simples. Para solucionar no notebook, temos aqui uma opção que nas definições de adaptador podem estar mal configuradas e depois vou-vos mostrar também como vocês podem tentar solucionar diretamente no router. Aqui no nosso notebook, a primeira coisa então que vamos fazer, vamos ao menu iniciar e vamos em definições. De seguida, vamos em rede e internet. Vai-nos abrir aqui a opção de rede. Vamos puxar aqui um bocado mais abaixo e selecionamos esta opção onde diz alterar opções do adaptador. Vamos clicar. E ele vai-nos mostrar aqui algumas opções. Temos a opção do cabo que neste momento está desligado. Temos a opção do Bluetooth e temos o Wi-Fi. É o que vamos precisar. Então vamos clicar com o botão direito em cima e vamos em propriedades. Depois, clicamos onde diz configurar e vai-nos abrir esta nova janela. Nesta janela procuramos aqui em cima na aba avançadas e vamos procurar esta opção, que no meu caso é o segundo, onde diz banda preferida. Como vocês podem ver aqui no valor, diz sem preferência. É exatamente assim que tem que estar. Mas o que pode estar a acontecer para vocês não captarem a rede 5G é ele, por exemplo, estar aqui selecionado só para preferir a banda 2.4. Ou seja, se eu selecionar só esta opção, logicamente que aqui no Wi-Fi ele não vai captar a rede 5G, que no meu caso está aqui, esta é a minha rede 5G. Ou seja, não iria captar. Estando sem preferência, ele vai captar as duas redes. Também há uma outra opção no sentido inverso. Se tiver também pré-definido só a rede 5G, ele depois também não vai captar a rede 2.4. Este é o primeiro ponto para solucionar o problema de o notebook não captar a rede 5G. Vocês escolhem a opção sem preferência. Que assim, depois aqui nas redes Wi-Fi, irá apresentar tanto a rede 2.4 como também as redes 5G. Isto é uma forma para selecionar. Se esta forma aqui não selecionar o vosso problema, ou seja, mesmo assim continuar a não aparecer, a não captar a rede 5G, vamos então para uma outra dica, que é alterar o canal dentro do próprio router. Neste caso, vamos abrir o nosso browser e vamos introduzir o nosso endereço IP do nosso router. Onde é que vocês podem ver este dado para aceder ao router? Por trás ou por baixo do router tem sempre estes dados. O endereço IP de acesso ao router, como também o username e a password de acesso ao mesmo. Então, basta procurarem por trás ou por baixo do vosso router. Vamos aqui aceder com os meus dados. Vamos entrar. Depois, aqui na interface do nosso router, vamos procurar por Network. Selecionamos a rede 5G. É claro que isso pode diferenciar um bocadinho de router para router, mas o caminho é mais ou menos o mesmo. Procurar as redes e depois procurar a rede 5G. Neste caso, para alterar o canal, vamos precisar de uma aplicação que nos ajude a identificar o melhor canal para a nossa região. Geralmente, onde vocês estão a ver aqui que diz Channel e está como o número 36, é porque o meu já está alterado. Mas o vosso, geralmente, vem em auto. E nem sempre pode estar no canal ideal para a vossa região. Então, convém alterar para o canal ideal. Existem várias aplicações, mas eu vou deixar uma que eu costumo utilizar e que acho muito boa, que chama-se Wi-Fi Analyzer. Eu vou deixar o link na descrição da aplicação para ser mais fácil de vocês baixarem a aplicação e de instalar. Após baixar e no vosso smartphone, toquem o Wi-Fi Analyzer, dão as permissões que ele irá vos pedir de se lembrar que vocês têm que ter o smartphone conectado à rede Wi-Fi, é lógico, e também têm que ligar o serviço de localização. Feito isso, vocês veem aqui em cima, no olho, cliquem e selecionem a opção gráfico de canais. Aqui do lado esquerdo, irá aparecer as redes 2.4 e, se vocês voltarem a clicar, irá aparecer a rede 5G. E, consequentemente, como vocês podem ver aqui no gráfico, mostra-nos o canal ideal para a minha região. Tal como vocês podem ver, por isso selecionei o canal 36. Porquê? Porque para a minha região é o ideal. Ok? Pronto. Desta forma, vocês certamente irão conseguir resolver o problema de um notebook ou então um smartphone não captar rede 5G. Após verem o canal, basta vir aqui, selecionar o canal que vos aparece e depois guardar. O router irá reiniciar e, assim, vocês certamente irão solucionar este problema. Espero, então, ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ajudar da melhor maneira. Se gostou do vídeo, deixa o like para ajudar aqui o meu trabalho e para ajudar aqui o nosso canal. Segue-nos no Instagram todos os dias. Posto lá muitas dicas que irão vos ajudar, de certeza, em relação a outros assuntos. Vou ficar por aqui. Um grande abraço e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.